Fala meus amigos, tudo bom? Estamos aqui hoje para falar sobre a alimentação no período de mudas. É uma dúvida recorrente, muitas pessoas têm me perguntado aí no privado, tá? Mendonça, como é que é a alimentação no período de muda? Posso dar SR200? Posso dar farinhada? Posso dar suplementos vitamínicos? Qual é a vitamina que você usa? Então decidimos gravar esse breve vídeo para tentar explicar qual o manejo que nós recomendamos e o que tem dado resultados aqui no criador Mendonça. Pessoal, lembrando que o processo de muda de penas é um período normal e natural e saudável das nossas aves, né? As penas têm uma importância fundamental para o voo, proteção da ave, para a beleza, para atrair as fêmeas, no caso dos machos, a coloração e etc. Então as penas são muito importantes. Então a troca anual dessas penas é vital para a saúde das nossas aves, para a sobrevivência das nossas aves. Então elas fazem essa troca anual. Nós estamos aí agora no período de abril. A maioria já está fazendo essa troca de penas. Aqui no criador Mendonça algumas já fizeram e outras ainda estão no meio desse período. Então esse momento é um momento natural. A ave não muda, ela não é doente. Tem gente que acha que a muda de penas é doença. Não é. É uma situação natural, mas requer alguns cuidados. No caso das nossas aves em ambiente doméstico, cabe a nós a responsabilidade de proporcionar essa mudança, esse período de troca de penas, de uma forma mais saudável e mais facilitada possível, certo? Então, esse é o primeiro conceito. É uma situação natural. Lá na natureza eles procuram balancear a sua alimentação, eles procuram se juntar em bandos para poder migrar para lugares mais quentes e fazem então os seus banhos quando é necessário. Eles na natureza têm todo o seu equilíbrio em sintonia com a natureza. Então tem muita gente que às vezes faz esse comparativo. Mas na natureza acontece isso. Gente, não queira comparar uma ave na natureza com a ave em ambiente doméstico. A ave na natureza está em completa simbiose, ou seja, em completa harmonia com o meio que ela vive. Então ela consegue comer uma minhoca lá da terra que veio do estrume e depois ela consegue buscar de repente uma erva ou um antitóxico, um mineral antitóxico que ela sabe que vai balancear aquilo ali, certo? Diferentemente da gaiola, que ela não tem essa liberdade. Então cabe a nós, criadores, proporcionar essa estabilidade da saúde da nossa exata. Ok? Vamos lá. Nutrição. Então esse período, ao contrário de que muitos acham, acham que nesse período de mudas não tem que ficar dando alimentação a mais, não tem que ligar para a alimentação. É lamentável que alguns criadores, infelizmente, nesse período que a sua ave está mudando as penas, ela não canta, ela não reproduz. E aí o criador tem que abandonar essa ave, abandonar, descuidar do trapo dessa ave. E é muito pelo contrário. É nesse período que você vai preparar a sua ave para o torneio, é nesse período que você vai preparar o seu plantel para uma reprodução com qualidade, com excelência na época da primavera e verão. Então não devemos descuidar. Então nesse período é preciso sim uma suplementação alimentar. Suplementação de que maneira, minha nossa? Como é que você faz? Qual a vitamina que você dá na água para ele? Você dá um ferro SM, você dá um hidrovit, um fertivit, sei lá, seja lá o que você pensar aí. Não. O criador Mendoza não dá nenhum suplemento na água. Raras exceções, após um tratamento ou outro, eu dou um vitagold, mas apenas para desintoxicar as aves. Mas não com o objetivo de suplementação. Então, vale aquele conceito que nós sempre explicamos e pregamos e defendemos. Se você oferece para a sua ave uma ração balanceada, uma alimentação balanceada com todos os nutrientes, não precisa acrescentar nenhum suplemento na água, vitaminas, não há necessidade. Não há necessidade. Como que nós fazemos aqui? Mantemos a ração natural, enquanto as pedras estão fazendo muda. Então, aqui eu tenho a natural curió. É essa aqui que a gente usa sempre na garola o ano todo. Então, você vai usar a natural trincaferro, você vai usar a natural coleiro, ou a que você tiver. A árvore que você tiver. Então, essa aqui serve para o azulão, o curió, o tico-tico e etc. A coleiro serve para o tisil, para o coleiro e outras. Biogadine e assim por diante. Então, aquela ali sempre na gaiola. Agora, uma ração de uma proteína a mais, que seria essa aqui. A SR200, que tem 20% de proteína. Então, existe a 240, que é indicada para pássaros maiores, que tem um grânulo maior, que é a patrica-ferro. É sabiá e assim por diante. Mas eu uso, então, no período de muda. Se você ler o rótulo da ração, você vai ver, está escrito que é para ser usada em momentos de estresse, em momentos que a árvore mais necessita. E a muda é um período desse. Então, essa aqui é uma suplementação muito importante, com não só 20% de proteína, mas todos os nutrientes que necessitam para uma boa plumagem. Então, as penas, elas precisam ter para nascer bonitas, para nascerem bonitas, para fazer uma boa plumagem, uma boa troca de penas. A árvore necessita de uma alimentação equilibrada. E a SR200, ela vem estar dando uma suplementação a esse período estressante para a árvore. É um momento onde penas novas vão surgir. E essas penas, elas vêm de um organismo equilibrado, de um equilíbrio nutricional. Então, sim, nesse período de muda, eu dou e você pode dar a SR200, a SR240, a SR250 em pequenas porções na gaiola diariamente. Até que a árvore faça a sua troca de penas por completo. Quando ela estiver terminado esse período, ou seja, ela mudou todinha, está lisinha, bonita, penas, brilhosa. Você para de oferecer em quantidades que você oferecia a SR200. Pode ser num porta-ovo, um porta-vitamina ou num coxinho. Aí você suspende e dá uma pequena porção de área, bem pequena, naquele dedalzinho. Aquela unha, deixa eu pegar para você ver. Essa aqui, esse dedalzinho aqui, uma dessa de área depois que terminar a muda. Durante a muda, você pode dar uma porção maior. Lembrando que a natural sempre é à disposição. Farinhadas, Mendoza. Nós utilizamos essa farinhada com ovos. Essa farinhada com ovos, você não deve usar o ano todo. E no período de muda, você deve dar pelo menos duas vezes por semana. Mas que isso evite que ela tenha um valor calórico bem grande, para o período principalmente de reprodução, para fêmeas alimentares filiores e aves que estão competindo em torneios. Então, essa ração, essa farinhada com ovos, duas vezes por semana é o suficiente. Ok? Não há necessidade de acrescentar o ovo cozido, mas o Criador Mendoza acrescenta o ovo cozido. Então, duas vezes por semana, para que você não permita que a sua ave ganhe um sobrepeso. Venha engordar demais. Ok? Muito bem? Agora, Mendoza, eu dou semente para minhas aves. Aí, como é que eu dou isso aí? Aí é complicado. Se a sua ave come basicamente semente, realmente ela vai ficar desnutrida. Aí você vai ter que oferecer Vitagold, Aminomix, FSM e outros suplementos na água, porque realmente a semente é pobre em nutrientes. Mas você pode suplementar com a SR, a SSL. Então, seja para trincaferro, curiol colheiro, tisil, bicudo, seja o que for, sabe a ave? Pode oferecer a linha Nutrística da Selecta, juntamente com as sementes. Mendoza, você nunca dá semente? Muita gente me pergunta isso. Você olhar todos os meus vídeos, que são mais de 50 já, todos os meus vídeos que nós falamos anteriormente, eu nunca disse que dá, não dê zero semente. Eu falo sempre que dá uma pequena porção de semente, de vez em quando, para agrado da ave. Elas gostam, por que elas gostam? Tem o teor de gordura muito alto, então é viciante. Assim como você gosta de chocolate, você gosta de sorvete, as aves também gostam dessas sementes que nós damos. Lembrando que as sementes que as aves comem na natureza não é o piche, nem painço, nem milho-alvo. Lá é braquiária, é capim colorião, tudo em forma in natura, verde, aquelas sementes verdinhas. Não tem esse alpiche e esse milho-alvo ou painço lá na natureza que a gente dá, ok? Isso aqui é cultivado, em larga escala, principalmente fora do país. Então tem o teor de gordura grande, elas gostam, dá? Nesse período de muda, pode? Pode, dá uma vez, duas vezes por semana, uma pequena porção de semente, mas acabou, não dá mais, deixa lá comer a ração estrusada, e ela vai ter então uma troca de penas mais bonita, mais eficiente, ok? Um banho, né, nossa? Posso dar banho durante a muda? Sim, deve, ajuda a higienizar essa troca de penas e facilitar. Mas lembrando que o banho deve ser dado em dias quentes, dias ensolarados, dias com temperaturas elevadas. Cuidado principalmente quem mora na região sudeste e sul, onde no outono e inverno tem dias, semanas frias. Nesses períodos você não deve dar banho nas suas aves, mas em locais onde nordeste, norte, pode dar banho sim, diariamente, três vezes por semana, quatro vezes por semana, pode dar sim, porque é muito importante para as aves. Outra coisa, as aves abrigadas, nesse período de outono e inverno, se entrar uma frente fria, se entrar, baixar a temperatura, tem que estar em um ambiente fechado, livre de vento, livre da friagem, ok? Pessoal do sul, à noite principalmente, usar uma aquecedora dentro do criatório, igual eu uso. Já falei isso aí sobre, vou deixar o link aí para vocês, sobre a temperatura ambiente do criatório, certo? Mas mesmo o pessoal do norte e nordeste, evite no período de muda a ave, corrente de vento, corrente de ar, ok? E outra coisa importantíssima, higienização. Esse período para quem reproduz, para quem tem ave de torneio, esse período aí da muda de penas é o momento ideal para você fazer uma higiene total na sala de criação, nas gaiolas. Troca a ave de gaiola, faz uma higienização com sabão, água diluída com cloro, esfrega tudo, lava, lava a prateleira, lava a parede, lava piso, lava tudo, lava tudo. Quem tem gaiola de arame pode repintar as gaiolas, quem tem gaiola de madeira passa uma nova mão de verniz. Então é o momento da manutenção. Eu já ouvi loucura de criador dizendo que no período de muda não se deve limpar o fundo da gaiola, porque a ave faz a muda melhor, pelo amor de Deus, gente. Isso é um absurdo. A higiene sempre em primeiro lugar. Então a higiene perfeita nesse período. Aproveite esse momento para fazer uma higienização de todos os utensílios das suas aves. Ok? Tá bom, pessoal? Então essa é a dica rápida de hoje do Criador Medosa. Fiquem com Deus. Até a próxima.